Você tem toque? Como você lida com isso no seu ambiente de trabalho? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre como lidar com as compulsões no ambiente de trabalho e não deixar que isso afete a sua carreira profissional. Olá, eu sou o psicólogo Wellington e faço parte da equipe do Com Você Psicologia. Confesso a vocês que tenho muito orgulho e um enorme prazer de fazer parte dessa maravilhosa equipe. No nosso canal, nós postamos conteúdos relacionados não só à psicologia, mas também à carreira, nutrição e outros assuntos relacionados ao seu bem-estar. E por isso, convido você que ainda não é inscrito a se inscrever para não perder nada do que acontece por aqui. Tem muita coisa legal para compartilhar com você. E nesse final de ano, nós temos uma informação muito legal para você. Nossa equipe se reuniu e resolveu dar um presente para você. Isso mesmo, um presente de Natal e de Ano Novo. Mas qual é este presente? Já já eu te conto. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dizer qual é o presente que preparamos especialmente para você. Mas vamos falar então sobre o nosso tema de hoje como o TOC interfere no trabalho. Se você sofre com isso, fique bastante atento a esse vídeo e fique até o final, não pula nenhum pedacinho pois eu vou passar informações importantes sobre esse assunto. E é claro, vou falar também sobre o que pode ser feito para lidar com esse problema. Sabemos que muita gente pratica rituais para se sentir mais seguro para ter mais confiança mas no caso das pessoas com TOC esses rituais se tornam cansativos e tão exaustivos que afetam a qualidade de vida e até mesmo a carreira profissional. Eu poderia citar alguns casos aqui por exemplo, um caso em que a pessoa não poderia digitar a letra P e B do teclado. Você imaginou o quanto isso é difícil? Um caso também em que a pessoa para apontar um lápis tinha que girar o lápis um número exato de vezes e se o lápis não ficasse apontado ela tinha que quebrar e começar tudo de novo. Tudo isso para que uma tragédia fosse evitada ou para que o dia fosse bem sucedido. São tantos rituais e comportamentos que isso acaba afetando muito o resultado do trabalho que a pessoa deve realizar e gera com isso uma angústia muito grande e muito sofrimento. Até porque são pessoas inteligentes e de grande potencial mas que devido ao TOC vivem em níveis de ansiedade muito alto e às vezes chegam até mesmo à depressão. Os rituais são executados para provocar alívio na ansiedade causada pelas obsessões. Algumas pessoas apresentam também obsessões por contaminação que faz com que a pessoa tenha que se ausentar diversas vezes do local de trabalho para lavar a mão, higienizar as mãos. Ela não compartilha materiais não usa o computador ou mouse de outra pessoa e tudo isso vai dificultando muito mesmo o rendimento dela no seu ambiente de trabalho. Existem também as obsessões agressivas. Estranho, né? Mas elas fazem com que as pessoas sintam medo de agredir ou ferir ou fazer algo proibido com o colega de trabalho. E isso faz com que a pessoa tenha medo de trabalhar até mesmo se isole ou se ausente por alguns dias do seu trabalho que deve ser executado. Há também aqueles que possuam concursões que podem ser por contagem, por verificações, por ordem, por simetria. Nesse caso, as conferências são intermináveis e a busca pelo perfeccionismo traz muita lentidão e prejudica muito o trabalho, o desempenho do trabalho. Tudo isso atrapalha muito a produtividade, além de comprometer prazos de entrega das tarefas e tantas outras coisas exigidas pelo trabalho. Como falei, isso gera um grande sofrimento na pessoa. Embora ela tenha consciência de que seus pensamentos são ilógicos, ela não tem o controle sobre eles. E isso gera uma angústia muito grande. Nós, do Como Você Psicologia, trabalhamos muito com TOC e por isso gravamos diversos conteúdos e treinamentos para ajudar essas pessoas a se libertarem desse sofrimento. Com a nossa experiência, sabemos que é grande a fadiga e o desgaste mental de uma pessoa com tantas obsessões e tantos rituais. Sabemos ainda que não são incomuns os pedidos de demissão, afastamento de trabalho por causa do TOC. Mas não precisa ser assim. E conforme eu prometi, vou dizer agora o que pode ser feito para lidar com isso. Calma, ainda não é o presente. Eu não esqueci não. Daqui a pouco eu falo qual é. Mas agora eu quero dizer o que pode ser feito em situações como essas. Primeiro, não peça demissão ou afastamento do trabalho, pois o TOC tem tratamento. E se você for bem orientado profissionalmente e tiver um tratamento correto, não vai precisar se afastar do seu trabalho. Você também não precisa se envergonhar dos seus pensamentos e rituais. O que você precisa fazer é buscar um profissional, de preferência um especialista, que te ajude a ter o diagnóstico correto e compartilhar somente o necessário e de preferência com pessoas que te amam e querem o seu bem. Enquanto não se sentir seguro e confortável, não precisa expor seu diagnóstico para pessoas que não vão te apoiar. O profissional que você escolher deverá te orientar e mostrar que o TOC é um problema relativamente comum e que a pessoa que sofre com ele não tem culpa por isso. Há hoje, inclusive, tratamentos medicamentosos com remédios inibidores de serotonina, anti-obsessivos e outros que podem ser utilizados. Esses medicamentos, combinados com a terapia cognitivo-comportamental, têm sido muito eficazes quando são realizados corretamente. Porém, em muitos casos, não é necessário o tratamento medicamentoso. Somente a terapia cognitivo-comportamental já é o suficiente para proporcionar o alívio que a pessoa precisa. E é aqui que eu vou revelar para você o presente que a nossa equipe preparou. Como falei, temos na nossa equipe profissionais especializados no tratamento do TOC e temos oferecido alguns treinamentos e um deles é o Liberte-se do TOC. Trata-se de um método de sete passos para ajudar você a se libertar do TOC de uma vez por todas. O tratamento foi estruturado para ser feito em oito semanas com uma linguagem muito simples e auto-explicativa para que você consiga praticar as técnicas. Porém, muitos dos nossos seguidores e interessados nos nossos treinamentos nos mandam mensagens relatando a dificuldade com a disciplina, a insegurança e a dúvida se irão conseguir realizar o treinamento sozinhos. Foi por esse motivo que resolvemos criar o nosso primeiro Grupo Terapêutico do TOC. Isso mesmo, Grupo Terapêutico do TOC. Esse é, então, o nosso presente para você que ainda está em dúvidas parar de namorar o treinamento e iniciar logo a sua caminhada na libertação do TOC. Então, quem ingressar em algum treinamento neste mês de dezembro poderá participar de um grupo com dez participantes que também fazem parte do treinamento para evoluírem juntos. Vocês terão encontros semanais com a nossa equipe durante quatro semanas para tirar todas as eventuais dúvidas que surgirem e compartilharem as suas experiências. Vamos caminhar lado a lado com você para que não tenha mais desculpas. Parta para a ação e faça uma nova história sem o TOC te atormentando em 2023. Então, você gostou? É só escolher o seu treinamento e ingressar ainda hoje nesta caminhada de libertação. Porque é exatamente essa palavra libertação que escutamos dos nossos pacientes e treinados quando conseguem enfrentar o TOC e passar a levar uma vida bem mais leve. Então, contamos com você e nos encontramos lá no grupo. Tá bom? Um grande abraço até o próximo vídeo e um bom 2023 para você! Tchau! 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 Tchau!